Música Olha, eu preciso te mostrar Ainda há tempo Olha, eu preciso te mostrar Antes que o mundo caia em nossas cabeças Não mudaram-te os sonhos Não são desmarcados Onde se pode tentar Sem medo de errar Como aquela frase forte Do livro que você amava Escrevia por tudo em que há Ainda nos encontraremos O lugar onde não existe Escuidão O lugar onde não existe Escuidão O lugar onde não existe Escuidão O lugar onde não existe Lembra Aquela conversa Que começamos E nunca terminamos O lugar onde não existe Você me disse Que quando você ama bem Mesmo não perdoar O que eu sei Quando amor é Adao usa ua 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 Quando amor é tudo ua 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 u kt podio Vou até lá Mais um bate, um livro que você amava Escreveria por tudo então Ainda nos envolvaremos O lugar onde lance o sexto milhão O lugar onde lance o sexto milhão O lugar onde lance o sexto milhão O lugar onde lance o sexto milhão